Olá rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai conhecer as melhores tretas entre pro players do CSGO Obviamente aqui vai ter algumas que você já conhece como Taco Simple ou então Code Zero Showtime Mas a gente vai ver aqui algumas farpas e tretas que talvez vocês não conheçam Como Code Zero e Bolts ou então KNG e FNS Algumas tretas assim que talvez vocês não conheçam que a gente vai ver aqui hoje, sabe? E no último vídeo eu vi muita gente me perguntando sobre a gameplay de fundo Onde é que eu posto ou então sobre a minha CFG É o seguinte, a gameplay eu posto no meu canal secundário Eu tenho um canal de jogo, então o link vai estar aqui embaixo, você entra lá e se inscreve E a minha CFG está no meu perfil da GC Eu sempre deixo na descrição dos vídeos no meu canal secundário Então entra lá e se inscreve que você não vai se arrepender E vamos começar a nossa lista com Code Zero vs Showtime E todo mundo sabe que o Code é um cara bem polêmico De vez em quando ele não mede as palavras que ele fala Então é normal ele estar em ouvido alguma polêmica E dessa vez, já foi um tempinho, já foi em 2016 Foi quando o Fer teve que ser substituído por um tempo que ele foi fazer uma cirurgia Então o Showtime acabou assumindo no lugar do Fer E todo mundo sabe que tem uma diferença gigantesca do Showtime pro Fer Só que eu acho que o Code Zero não aceitou muito bem isso E também porque o Showtime na época ele jogava no time internacional Ele jogava na Immortals no caso Então ele já tinha experiência, não era um player qualquer Mas aí o Showtime foi completar por Fer até que a SK levou um 16x0 da Renegades E foi aí que o Code Zero explodiu, rapaziada Ele foi no seu Twitter responder algumas perguntas, né Depois que ele postou sobre a derrota Ele postou o seguinte tweet Fica difícil jogar com o complet que não sabe o básico do CS, mano Foi aí que estourou essa treta no Twitter Que, mano, o Code Zero na época era o melhor jogador do mundo, rapaziada Ele tinha uma visibilidade acima dos outros, isso era óbvio E ele falar um bagulho desse no Twitter Depois de um 16x0 É óbvio que ia pegar muito mal, tá ligado? Porque, tipo, ele ia marcar o Showtime com isso pra sempre, mano O melhor jogador do mundo falou que você não sabe o básico do CS Imagina o peso disso pra um pro player, mano Então, depois disso, o Showtime ficou muito triste, obviamente E o Code, ele foi pedir desculpa Depois que ele esfriou a cabeça, ele foi pedir desculpa Tanto publicamente quanto pro Showtime em si Na casa deles Depois o Showtime, ele zarpou da SK E o Fer voltou e tudo voltou ao normal E agora, nossa próxima treta É uma treta clássica que eu acho que todo mundo conhece Que é a do Taco contra o Simple O Taco simplesmente escreveu um negócio no chat Depois de ser morto na faca pelo Simple Num pugzão da vida E o Simple não gostou e começou a discussão Que depois foi pro Twitter e assim por diante Então, dá uma olhada aí no que o Taco escreveu Eu vou legendar, obviamente Pra vocês entenderem tudo Então, se liga Bom, e depois do Simple chamar o Taco de noob no jogo E o Taco falar que o Simple nunca viu um jogo dele O Fallen foi no Twitter e disse que os dois lados estavam errados Que os dois tinham que se desculpar E mano, se o Fallen fala um bagulho pra você Você faz, irmão Se o Fallen fala pra pular do prédio E depois fala confia no verdadeiro Eu vou pular, irmão Então, obviamente, os dois pediram desculpa no Twitter Eles até postaram uma foto no Instagram juntos Com a faca na mão cada Que foi muito engraçado, mano Então, deu pra ver que terminou tudo suave Tudo no clima amigável E esqueceram essa treta de vez E agora, a nossa próxima treta É KNG e FNS Acho que todo mundo também conhece essa Que foi quando a Immortals Que na época era KNG, Lucas 1, Henrique, Boltz e Steel Foram jogar DreamHack Eles passaram pra final Eles jogaram a primeira semifinal E depois foram tirar um cochilo O Henrique, o Lucas 1 e o KNG Eles foram dormir E segundo o KNG Então, meio que eles perderam o horário Eles dormiram demais Não ouviram o despertador Que não faz muito sentido Porque o KNG falou que foi porque A DreamHack adiou a final E o Lucas falou que foi porque Eles não ouviram o despertador Então, não bate muito Uma história com a outra Só que O coach da Selfless Que era um time Que também estava no campeonato Falou que a Immortals Passou a noite Numa festa Numa balada E acabou dormindo E perdeu o horário da final Basicamente, falaram isso Daí, o FNS postou Depois que perdeu pra Immortals Postou que A pior parte É que ele perdeu pra um time Que estava de ressaca Então, o KNG acabou Explodindo Depois De toda essa treta Que eles atrasaram E perderam o mapa Ele acabou explodindo E tuitou Ou você prova Ou eu te mato Então, tipo Foi um bagulho nada a ver Totalmente sem sentido E ele acabou postando isso Que gerou Acabou Gerando o kick dele Da Immortals Depois, tipo Foi todo aquele Aquele drama da Immortals Que o time acabou Desmanchando Basicamente E Foi isso A treta do KNG E o FNS Depois, obviamente O KNG pediu desculpa Falou que não Não queria usar Essas palavras Mas de cabeça quente Acabou saindo Então, paciência Tudo se resolveu depois E é isso E agora A próxima treta Também envolve O Coldzera Que depois de 3 anos Da treta dele Com o Showtime Ele deu uma entrevista Depois que ele saiu Da MBR E falou também Sobre essa treta Com o Showtime Fora outras Várias farpas Que ele deu Nesse vídeo E nesse vídeo O Coldz falou Que o Showtime Foi o pior jogador Com quem ele já jogou E também falou Que ao invés de treinar Ele ficava jogando Battlefield E também não queria Aprender o que o Coldz E o Taco Tentavam ensinar pra ele Então, tipo É uma das acusações Bem pesadas Que a gente nunca vai saber Se é verdade ou não Porque o Showtime Desmentiu isso E o Coldz acusou Então, sempre tem O lado de um O lado de outro E a verdade Então, a gente nunca vai saber O que realmente aconteceu Mas, acho que o Coldz Falar isso publicamente É meio É meio Errado, né, mano E o Showtime Obviamente respondeu Os tweets Vocês vão ver aí na tela Ele falou Que o Coldzera Foi o profissional Mais mal educado Que ele já teve O desprazer de jogar junto E também Como o Coldz Citou outros Proplayers no vídeo Como o Phelps Ou o Boltz Eles também Meio que Farparam o Coldz Não farparam Mas, tipo Comentaram sobre o assunto No Twitter Tanto o Phelps Quanto o Boltz Então, deu pra ver Que o Coldzera Incomodou muita gente Nesse vídeo, mano Mas, você acha Que parou por aí? Muito pelo contrário O Coldzera foi responder Os tweets do Showtime Ainda, rapaziada Então, tipo Deu uma treta gigantesca Nesse dia O Showtime Chegou a falar Que o Coldz Não pediu desculpa No dia da treta dele Em 2016 Quando ele tava completando Pra SK Falou que foi o Dead Que fez isso no lugar dele Então, estourou Uma puta discussão No Twitter Até hoje Ninguém se desculpou Com ninguém Basicamente Ficou por isso mesmo Então, o Coldzera Não tá mandando pra ninguém Não tá mandando pra ninguém Os vídeos Então, é muito importante Que você ative o sininho Suave Então, também se inscreve No meu canal secundário No meu canal de jogo No meu canal de gameplay Vai tá aqui embaixo O link Entra lá Se inscreve É isso Tamo junto Abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau